No início dos anos 70, Rita Franklin era um dos nomes mais influentes, comercialmente bem sucedidos e importantes da música norte-americana. Ela tinha atravessado a década de 1960 com uma seleção de obras importantíssimas para a música, não apenas a música negra, mas a música de maneira geral, produzida nos anos 60. Ela lança ali o que talvez seja um dos principais álbuns da carreira dela, que é o I Never Love, da Man The Way I Love, em 1967. E em 1968 ela lança dois discos em sequência que são simplesmente fantásticos, dois clássicos do Soul, que é o Lady Soul, de 1968, e o Rita Now, também do mesmo ano, e que colocava ela no topo, assim, como uma das principais vozes daquele período, né? Sim. A Aretha, ela tem, os anos 60 e 70 ali, é um período áureo dela, com vários discos lançados, ela realmente vai pro topo das paradas, ela ganha cinco Grammys até chegar no Amazing Race, que é o disco que a gente vai falar. Ela assume aí uma posição de destaque mesmo, um grande nome com vocal potente, de início dos primeiros discos, ela vai pelo jazz, tem que ser uma tentativa dela ser uma nova Billie Holiday, até pelo produtor que assume a carreira dela ali no início, mas depois ela, enfim, atinge outros patamares com a música dela e com o alcance vocal que ela tem. E todo mundo era apaixonado por ela, tem várias entrevistas dos Beatles falando que eles eram apaixonados pelos trabalhos dela, assim, então ela era meio que uma cantora unanimidade, assim, aquela cantora que inspirava muita gente, inspirou novas cantoras a começar, e ela tava se permitindo testar novas coisas, só que em 1972 ela vem com um movimento até bastante imprevisível pra época, porque ela decide lançar um disco de música gospel, né? Ela lança no comecinho do ano, que talvez seja outro, que é um dos principais trabalhos da carreira dela, que é o Young Gifted in Black, ela lança em janeiro, e em junho ela vem com esse disco que é maravilhoso, precioso, que é o Amazing Grace. E a ideia desse disco, que é gravado totalmente a vivo, ele foi produzido entre os dias 13 e 14 de janeiro de 1972, no Novo Templo Missionário da Igreja Batista de Los Angeles, e ele contou com uma produção barra colaboração do reverendo James Cleveland, que ele é considerado até hoje um dos reis da música gospel nos Estados Unidos, e junto dela ela veio acompanhada de membros do coral da comunidade do sul da Califórnia, e que pra mim é um disco que é tipo, pra além de um exercício de devoção a Deus, um disco sobre fé, sobre celebração do povo preto, é importante lembrar que entre 1965 e 1968 a gente tem os movimentos negros nos Estados Unidos, e as igrejas eram justamente esses pontos onde esses personagens negros se encontravam pra discutir política, questões raciais, as questões econômicas do país, sempre com um fundo religioso, mas que ia pra um âmbito político, e esse disco parece que é uma síntese disso, né? Sim. Nesse ano, em 1972, a Areita tinha dois contratos, inclusive, ela tinha um contrato com a Warner, um contrato com a Atlantic, ela tinha um contrato com uma estrela de cinema e uma com uma artista musical, e ela faz esse movimento muito inusitado, de querer gravar um disco gospel, e aí toda a produção vai atrás de montar uma banda, atrás de um coral, pra conseguir realizar isso, e é realmente, é um movimento muito inusitado, e o resultado é realmente muito impactante, até por esses dados que você passou, a família dela era amiga de Martin Luther King, ela teve uma relação muito próxima com ele, e foi também um movimento de retomada da história dela, assim, porque ela é filha de pastor, né, e teve toda essa história, teve toda essa ascensão, e decide gravar esse disco. É, porque ela começa a carreira dela justamente cantando no coral de igreja, né, então é meio que um regresso disso, é aquela artista que alcança o ápice da carreira, e aí ela decide voltar pro próprio passado pra revisitar algumas coisas que talvez ela tivesse esquecido, né. Sim, o primeiro disco dela é gospel, inclusive, e esse disco ali foi gravado em duas ocasiões, foram dois eventos, um dia após o outro, eu considero muito como um culto, porque até pela estrutura que se monta ao redor dela, né, tem tudo ao vivo, os convidados ali, o coral, ela, o piano. As falas das pessoas o tempo inteiro atravessam ela, então tipo, oh Lord, oh Jesus, então tipo, vai entrando, assim, que dá um aspecto de naturalidade, né, porque se você pega outros discos ao vivo da época, você tem aquele grito do público no começo e no final, mas não tem esse atravessamento constante. Sim. O que eu acho bonito do Amazing Grace é justamente isso, de tipo, era um trabalho muito orgânico, você parece que você tá dentro daquela igreja, que era uma igrejinha muito pequena, se você for ver o vídeo do documentário que você vai falar mais daqui a pouco, mas era uma coisa muito pequena, com uma galera ali reunida, e tipo, você se sente junto com essas pessoas, né. Sim, é um registro muito sem glamour ali, parece uma estrutura de estúdio mesmo, que ela entra para fazer um trabalho, só que esse trabalho, ele toma conta do local, assim, ele vai pra além, a voz dela toma conta daquele lugar, e eu acho que ela acessa também essa coisa do mistério, dessa coisa da espiritualidade, que pra quem é ateu, pra quem não acredita, pode achar, enfim, não acreditar naquilo, mas é muito difícil você não ficar tocado, porque ela atinge ali algumas coisas que não tem como explicar, e aí tem a ver com sentimento, tem a ver com devoção, tem a ver com fé, tem a ver com todos os temas que ela trata nessas músicas, né, porque é uma seleção de músicas gospel que fazem parte da cultura negra norte-americana, fazem parte da, enfim, da memória do negro americano, então é um registro, é muito legal, porque ele é muito profissional, e ao mesmo tempo tem um frescor, tem uma naturalidade, que é isso que você falou, que causa um grande impacto, assim, quando você ouve. Sim. O que eu gosto também é que ele é um disco de devoção, de fé, ele é uma celebração, um culto religioso, só que a todo momento ele é atravessado por algumas referências e interpolações pontuais de outros artistas de música pop na época, então você vai ter trechos de Carole King, você vai ter trechos de Marvin Gaye, você vai ter, porque a grande beleza da obra da Rita Franklin, nos anos 60, era como ela pegava letras compostas por outros artistas, e ela simplesmente roubava pra ela, dava um acabamento tão único, que se outra pessoa fosse fazer, ou se o próprio artista autor da música fizesse de novo, tipo, não ia ter a mesma credibilidade, né. Sim. E ela vai fazendo isso ao longo desse disco, tanto que ela, quando chega o que é o ápice, pra mim, que é a Amazing Grace mesmo, e aí ela pega essa música, que é um clássico do John Newton, é uma música muito antiga, com um range vocal muito difícil, porque tipo, não é todo mundo que consegue segurar essa música, e ela não apenas segura, como ela expande isso, ela amplia, ela vira uma música de mais de 10 minutos, onde a Rita parece que ela tá, não ao mesmo tempo se testando no sentido quanto artista, só que ao mesmo tempo expressando toda a fé dela em relação a Deus, assim. Sim. E você vê isso no impacto do público, o público o tempo inteiro fica muito preso a ela, se sente motivado, celebra, aplaude, grita, louva o tempo inteiro, então eu acho que é muito disso do que você falou, não importa a sua religião, não importa se você não tem nenhuma religião, qual é a sua interpretação sobre fé, mas ele é um disco com uma carga emocional muito forte, sabe, todas as músicas que estão ali, do jeito que as pessoas cantam, do jeito que é interpreta, tudo tem uma força, é uma coisa que meio que te, é, parece que ela te abraça, sabe, você não consegue escapar de ouvir esse disco sem não sentir alguma coisa. Sim. E é muito legal pensar que ela grava esse disco, ela está com 30 anos, então ela está no auge do auge mesmo, da potência vocal dela, do sucesso, e ela funciona ali naquele lugar como, sei lá, uma missionária, uma pastora, uma profeta, existe esse momento de devoção mesmo do público, e dela fazendo horrores ali com a voz dela, de um jeito muito natural e muito impressionante. E olha, já na época do lançamento do disco, o John Landau, que era um crítico da Rolling Song, ele escreveu o seguinte, Resume tudo, né? Sim. Eu separei um trecho aqui também, acho que vale, esse é um trecho de uma resenha do documentário, que foi feito pela escritora angolana radicada em Portugal, de Jaimila Pereira de Almeida. Tem um trecho que ela fala sobre o impacto da voz da Aretha, da música da Aretha, nessa ocasião do disco, ela fala assim, as nossas mágoas, as nossas dores, as nossas alegrias, o que nos comovem ao ouvir sua voz acompanhar o coro. Ela canta tudo o que aconteceu e acontecerá. Incrível. Incrível. Você tem alguma das músicas do disco que você gosta mais, além da Amazing Grace, que é sensacional? Então, eu gosto de Holy Holy, que é do Marvin Gaye. Uma coisa que eu não sabia... Uma das últimas, né? É. Uma coisa que eu não sabia, que aí eu descobri, por conta do documentário, é que ela abre o show culto que a Aretha Franklin faz na gravação do disco. E ela grava essa música de olhos fechados no piano. E é simplesmente incrível. Então ela cresceu mais pra mim, depois que eu assisti o documentário, porque é realmente muito bonito. Muito bonito. Qual que é o documentário que você tá falando? Conta mais sobre ele. Chama Amazing Grace, que foi lançado em 2018. Na verdade, quando a Aretha gravou esse disco, a Warner propôs que fosse feito um filme, que funcionaria como publicidade para o disco. O disco foi lançado duplo, inclusive, em 1972. Foi em junho daquele ano. Só que por conta do não uso de claquete e da falta de experiência do diretor, Sidney Pollack, que fez o Tutsi. Enfim, teve um problema de sonoplastia, um problema de encaixe da voz e imagem ali. O projeto foi engavetado e depois da morte dele, ele morreu em 2008. Ele deixou esse material com o produtor amigo dele, o Alan Elliot, que tomou conta disso e com a tecnologia atual, conseguiu sincronizar ali, som e imagem. E esse registro chegou aos cinemas em 2018. Hoje ele tá, inclusive, no Telecine. E é um material simplesmente espetacular, porque ele dá uma nova dimensão praquilo que você ouve no disco. É realmente uma Aretha Franklin reluzente. A gente tem muito essa imagem dela como uma senhorinha, né? Uma vovozinha ou uma diva e tudo mais. E ali ela está exuberante e isso. Tipo, apresentando um vocal que é assustador. Enfim, faltam adjetivos pra descrever. E é o tempo inteiro, assim, não é uma música só, ela brilha e depois vou ficar aqui quietinha, sabe? Esperando, deixando o coral cantar. O tempo inteiro ela tá ali, tipo, e ela fica bem posicionada bem na frente do púlpito ali, né? Sim, sim. Então, tipo assim, dá essa dimensão de fato dela ser a pastora da noite, ela que tá fazendo a pregação. Então ela tá sempre muito ativa, com a voz sempre perfeitamente alinhada. E aí ela vai soltando uma sequência de músicas incríveis, como Precious Memory, What a Friend We Have in Jesus, You All Never Walk Alone. E tem quase uma hora e meia, né, de a totalização do trabalho. São dois discos, como você falou. Só que assim, do momento que você tem início até o final, parece que você não sente, sabe? Você simplesmente embarca, a Rita parece que ela fala assim, olha, pega aqui na minha mão que eu vou te levar pra uma experiência, uma experiência quase transcendental, né? Uma curiosidade legal do documentário que mostra cenas do Mick Jagger, super novinho, inclusive, ele acompanha as gravações. E é isso, ela meio que funciona como um canal ali, alguma coisa do divino que toma ali um pouco da voz dela. E, enfim, essa sequência de canções muito poderosas, muito fortes, ela com coral, ela ao piano, ela sozinha, enfim. É um trabalho realmente muito redondo, não à toa, o mais vendido de música gospel de todos os tempos. É, ele é o trabalho, em 1973, ele vence o Grammy na categoria Best Soul Gospel Performance e ele começa a vender muito, muito, muito. Foram mais de 2 milhões de cópias de disco, assim, tipo, intervalo curtíssimo de tempo, assim, eles tiveram que correr pra prensar mais cópias, porque ninguém imaginou que o trabalho tivesse um impacto, assim, tão grande, mas, porra, era a Rita Franklin cantando gospel, sabe? Era, tipo, a fórmula do sucesso. E não é só um disco de, tipo, música gospel hoje em dia ainda vende muito, sabe? A gente pode ver pelos números do Spotify, assim, tem sempre, dos topos da parada, tá sempre cheio de artista de música gospel lá no topo. Só que o que a Rita faz aqui é muito além de uma questão comercial, é uma questão de entrega mesmo, assim, você percebe que existe uma verdade naquilo que ela tá falando, a relação dela com o público, a relação dela com a música, a relação dela com ela mesmo e em relação a Deus, sabe? Então, assim, é mais do que só uma questão comercial. Existe um sentimento muito, muito explícito no processo todo de composição desse disco. Sim. E eu acho bacana também até pensar na questão de memória, ali. É um registro que ela faz e acho que ela tinha 100% de noção de que aquilo ia ser forte, grandioso, que ia ter um impacto, porque é uma coisa que realmente mexia com ela. Então, é um registro que vai ficar na história como, enfim, uma obra impactante, uma obra importante para se pensar música gospel, para se pensar música como um todo, né? Eu gosto muito da capa desse disco, assim, eu acho ela fascinante porque, ao mesmo tempo que ela evoca a questão de negritude, tem a questão da relação com a música africana, com a estética africana também, né? Na questão do turbante, da questão da roupa que ela utiliza, e que a própria Beyoncé, anos mais tarde, quando ela vai lançar o Homecoming, ela entra no palco do Homecoming, justamente inspirada por essa estética da Rita Franklin nesse disco, né? Sim. A Rita é muito legal também, que ela faz, ela tem essa relação com a moda e com a imagem dela, tipo, isso varia muito ao longo da carreira, ela usa vários penteados no início da carreira, e aí vem com a coisa mais forte com a questão do negro africano, depois a coisa mais exuberante de diva pop mesmo, ela flerta muito também ao longo da carreira com todos esses tipos de estéticas que são muito interessantes para se pensar também a artista completa que ela foi. Sim. E ao longo dos anos, o Amazing Grace foi influenciando uma série de outros álbuns, não apenas dentro do terreno da música gospel, mas de outros campos das artes, da música pop, de maneira geral, hip hop, muita gente vai samplear esse disco, vai pegar trechos desse disco e utilizar como base, e o próprio Kanye West, quando ele lança ali o Jesus is King em 2019, com o Sunday Service, que era aquele coral gigantesco que depois ele acabou não pagando, essas pessoas estão processando ele na justiça, mas ele utiliza de muitos elementos estéticos que são diretamente referenciados a Rita Franklin ou o Amazing Grace, né? Sim, esse formato da música gospel com coral, ele é muito específico também. O Jesus is King é um disco que eu gosto, mas eu acho que é assim, ele bebe um pouco da fonte para ser totalmente reinventado, para ter outras propostas, outras, né? A Rita está ali numa coisa mais tradicional, mais fechadinha, mais cristalizada, mas não tem como não falar da influência dela, fora de todas as cantoras que têm a voz como, enfim, principal ativo da sua arte, né? E aí vai de Mariah Carey, Beyoncé, sei lá, Florence, do Florence Demachine, todas as cantoras que têm essa habilidade vocal e o trabalho vocal como principal forma de arte. Esse é o seu disco favorito da Rita? Então, ele se tornou, eu conheci a Rita, sei lá, por Respect, que são faixas que estão na cultura pop, estão em trilhas de filmes, em comerciais e tudo mais, e aí eu fui me aprofundando na obra dela já mais tarde, já, enfim, muito mais tarde, e aí caí nesse disco, e acho que depois de ter assistido esse documentário, de ter acompanhado todo esse burburinho, enfiaram o registro e estava enterrado, estava sumido há 30 anos, quase 30 anos, acho que se tornou o registro que mais me impacta, assim, que mais me deixa emocionado. Vamos para as notas, Migo? Esse disco, para mim, é, enfim, é uma pérola, é um tesouro que nós temos na cultura pop, é a maior cantora da sua geração, provavelmente uma das maiores de todos os tempos, no ápice da sua carreira, da sua potência vocal, tratando de temas muito fortes, muito bonitos, muito impactantes, de uma forma linda, de uma forma, enfim, muito bonita. Acho que minha nota aqui, sei lá, 9.5, existe a nota 9.5? Se você quiser dar 10, pode dar também. É que 10, né, 10 tem que ser muito perfeito, mas, não, vou deixar 9.5 só para deixar 9.5 mesmo, mas eu acho um disco perfeito. Boa. Cara, eu sou apaixonado pela obra da Rita, assim, aquela sequência de discos que ela lança no final dos anos 60 e mais esse comecinho de década de 70, para mim, é imbatível, assim, você pode pegar qualquer lista de melhores discos dos anos 60 e 70, a Rita vai ter pelo menos uns 5, assim, encabeçados, às vezes enfileirados. Só que o que ela faz no Amazing Grace, para mim, é uma extrapolação de tudo isso, assim, é de uma beleza única, de uma entrega poucas vezes antes vista, mesmo em outros, e a gente está falando de um dos períodos mais férteis da música, sabe, 1972, um dos anos mais ricos da história da música pop, do rock, e ela chega com esse álbum que é extremamente tocante e que parece conversar com mesmo quem não acredita em Deus ou quem nunca parou para pensar sobre Deus, ela te traz um sentimento de fé, de acolhimento, de respeito, de união, que parece que só ela seria capaz de traduzir, é como você falou, ela parece que parece que é um meio de comunicação entre Deus e seres humanos, assim, ela parece que ela fica, ela funciona como esse catalisador. Eu vou dar um 10 para esse disco, porque ainda que ele tenha alguns problemas no sentido tipo, a questão rítmica dele, ele tem um ritmo muito próprio, sabe, ele é um trabalho que ele dá uma morrida em alguns momentos, porque ela tem os discursos do pastor e daí tem um momento que fica só captando a reação do público, mas eu me sinto tão envolvido por esse disco tão imerso dentro dele, parece que eu tô dentro daquela igreja, levantando a mãozinha, assim, tipo, amém a Rita, amém a Amazing Grace, então minha nota para esse disco é 10, é um trabalho excelente e eu acho que é uma boa forma de você, de quem quer começar por a Rita Franklin, porque já mostra ela num ápice, assim, numa potência total e aí você pode ir voltando para as outras coisas que ela fez ali no final dos anos 60, que é super válido. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tenha acesso a outros programas exclusivos, lançamentos antecipados e ou participe das nossas gravações ao vivo. Eu sou o Kleber Fack, ou arroba Kleber Fack no Twitter e no Instagram, você me acompanha também no podcast Vamos Falar Sobre Música. Eu sou a Mauri Terto, jornalista de cultura, você me encontra no arroba Amaurite, no Instagram e no Twitter. É isso, até a próxima. Obrigado, Kleber. O Clássicos VFSM